E a véspera do ano também foi marcada pela solidariedade em Londrina. Moradores de rua ganharam uma ceia especial na concha acústica. Uma festa do projeto Caridade aos Domingos. O projeto nosso tem quatro anos e meio. Ele foi um grupo de amigos, resolvemos começar a fazer alguma coisa diferenciada e a servir comida para moradores de rua. Comida nossa, o propósito é esse, é o almoço de domingo nosso e a gente serve para eles. Hoje na ceia nós vamos estar servindo um arroz temperado, um pernil, pernil de porco, bem temperado, tá saboroso. Vai ter maionese, vamos ter batata doce frita, vamos fazer um pavê de panetone, saladas de frutas e sucos de fruta. É uma sensação boa, que eu tô ajudando o próximo, que eu tô vindo aqui desprendendo do meu tempo. Então, é amor. Eu posso definir para você como amor, que é o que eu sinto quando eu vim aqui. Tem muitos que entram, ficam duas, três semanas, voltam depois de um, dois meses. Então, efetivo, nós temos a média de 15 a 17 voluntários. A gente faz todo domingo em torno de 15 quilos de arroz, 8 quilos de feijão. Hoje a gente tá fazendo porco, são 30 quilos de carne. Então, é assim, a gente faz bastante comida mesmo. Nós tínhamos uma cozinha, de repente nós tivemos que mudar de cozinha, né? Então, agora nós temos aluguel, nós temos água, luz e o gás, que onera muito no preço. O gás, nós gastamos a média de 8 botijões quase por mês. Então, assim, o custo a gente consegue com doações de amigos. Alguns amigos, alguns voluntários doam algum valor também diretamente aqui pra gente. E campanhas, a gente tenta fazer jantares, fazer algumas promoções. Nós estamos vendendo a vental agora do projeto, pra cobrir que o custo é muito alto. O custo do projeto é alto e a gente tá precisando muito de ajuda. Os empresários que tiverem interesse, ó, a gente pode colocar no seu estabelecimento um cofrinho aqui do nosso projeto pra arrecadar moedinha, né? Então, coloca lá, a pessoa pega uma moedinha do troco e deposita lá. Então, de moedinha em moedinha ajuda muito a gente. E se for da leste nós, entendeu como é que é? Então, a gente também tem que respeitar, dar carinho e respeitar eles. É importante que lembraram da gente, né? A gente é desconhecido no Brasil, né? E lembraram da gente, né? Muito obrigado pelo alimento. E lembraram da gente, né? E lembraram da gente, né?